Hey, 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 pessoal do canal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Game de Roblox aqui no canal. Hoje eu estou aqui no Murder Mystery 2 pra gravar mais um desafio pra vocês que eu vi lá no canal da Bia Gamer. Pois é, eu sou muito fã da Bia Gamer e vocês estão vendo os vídeos dela pra ter umas ideias de pedir pra gravar pra vocês. E hoje eu vou fazer, se eu for a Murder, o vídeo vai acabar. Isso mesmo, pessoinha. E lembrando, deixamos créditos todos aqui para a Bia Gamer e vamos lá escolher o mapa e irmos para a primeira partida. Imagina se a gente começa aqui já em Murder. O vídeo vai ficar só um pouquinho de tempo, hein? Então se inscreve no canal, deixa o like, ative o sininho pra você não perder nenhum vídeo, peça uma ideia de vídeos novos aqui. E me segue, peça uma ideia de sugestões de vídeos lá na minha sede de sociais que vai estar aparecendo aqui. E se você quer jogar Roblox comigo, passa a você seguir minha personagem lá de Fox. E vamos lá. O xerife tá atrás do Murder. Eu vou ficar escolhida aqui embaixo da caixão, né? Porque eu não quero ser pega pelo Murder ou pela Murder. Não sei se é uma menina ou é uma menina. Opa! O Murder perdeu. Quem que era o Murder? Vamos ver. Era uma menina. Era a Murder. Ok. Vamos embora pra próxima partida. Começou aqui. Eu sou... Inocente! Ok. Não sou a Murder. Vamos tentar nos esconder. Olha só onde eu vou me esconder. Aqui. Embaixo da escada. Fica quietinha, sentadinha aqui. Espera. Bom. Na hora que acontecer alguma coisa, eu volto com vocês. Ganhamos! A Morve não achou a gente. Não vi. Então, tá. Hum. Nossa, parece que é a mesma menina que foi aquela hora, galerinha. Bom. Vamos escolher o mapa aqui e próxima. Bora pra próxima partida. Pra partidinha. Começou aqui e eu sou o xerife. Ok. Vamos subir aqui e ficar esperto com o Murder. Não sei quem é o Murder. Mas tudo bem. Tem uma menininha aqui. Olha. Quem será que é o Murder ou a Murder? Não sei. Tá aqui. Tá aqui. Será que é o menino ali? Não sei. Tá aqui. Será que é ele? Eu não sei. Se ele subir aqui, eu fico meio esperto. Ah, sai daqui. Eu acho que é ele, gente. Eu não tenho certeza. Mas, na dúvida. Quem que é o Murder, gente? Quem é? É a menina. Ai. Cuidado, pessoal. Cadê ela? Eu sou ruim, né? Tira, tira. Mas de buenas. Eu só não desço daqui, porque senão, né, vocês já viram. Ela aqui. Será que dá pra tirar pela janela? Acho que não. De buenas. Cadê ela, gente? Gente do céu. Cadê a menina? Deixa eu ver. A impressão, meu amor, de estar rindo a nossa cara. Bom, não sei. Mas tá, vamos esperar. Ai, meu Deus. Cuidado, garotinha. Cuidado, garotinha. Acertei. Peguei. Peguei a Murder. Né? Bom, simbora para a próxima partida. Simbora para a partida. Vamos ver o que a gente vai ser dessa vez. Começando aqui, nós somos inocentes. Vamos embora. Lá para fora. Não sei que é o Murder ou a Murder, mas vamos lá para fora. Ok. Eu vou me esconder aqui de novo. E a Murder tá perto. Ah, deixa essa garotinha que só pode. Bom, eu não sei quem que é. Mas vamos ficar aqui. A hora que acontecer alguma coisa, eu volto com vocês. Retornando aqui, pessoinhas. Eu fui pega pelo Murder. Mas não tem problema. A hora que começar a outra partida, eu volto com vocês. Bom, vamos lá. Começou aqui. E eu sou... E tchau, pessoinhas. Até a próxima. Fui!